A Irlanda vai mudar a partir de 2023 agora a comprovação de renda para entrar. Quanto é agora e para quanto é que vai? 3 mil euros, né? Sim. Agora vai mudar para 4,200. 4,200. Tudo bem. Agora, essa mudança de 3 mil euros para 4,200 é um bicho papão? É algo esperado? Olha, a gente já instruía os estudantes a virem com, no mínimo, 4,500. Então, assim, para todo mundo que já estava em atendimento com a gente, não é uma grande surpresa, porque a gente, não que não deixava, né? A gente não aconselhava que você trouxesse só 3 mil euros. E, então, desde quando, pós-pandemia, custo de vida, loucura, custo de energia, assim, surreal, né? Então, a gente fala isso para eles, olha, você não vive mais com o que você vivia antes. Então, é um choque quando você chegar aqui. Então, essa mudança, eu acho que não era esperada, mas não é uma surpresa. Eu acho que não é algo que, nossa, que loucura, ninguém vai conseguir mais viajar por causa disso. Não, você tinha que estar preparado, porque você tinha que trazer isso. Então, agora só passou a ser exigido antes, porque as pessoas já vinham com mais ou menos isso. Todo mundo que embarcava, que embarca pela gente, não vem. Quem embarca preparado, né? Porque tem gente... Olha, eu até entrevistei pessoas aqui que vieram, cada uma com 1.500. Sim. Aí faz um bobo doido lá. Mas, infelizmente, tem muitas histórias de pessoas que arriscam vir nessa sorte de vir com mil euros. Tem gente que vem, a gente ouve várias histórias. Ah, eu tô indo só com mil euros ou com 1.500. Às vezes, eu nem tenho dinheiro de verdade. Realmente, eu pego os 3 mil euros pra comprovar, faço a comprovação e depois devolvo tudo. E aí, a pessoa, assim, fica aqui sem nada. E isso tem um risco muito grande, porque, às vezes, são essas pessoas que vêm pra cá sem estar totalmente preparadas que vão passar por situações mais difíceis, que, às vezes, vão precisar ficar na praça ou dormindo no aeroporto. Existem N fatores. Então, assim, às vezes, a pessoa também tá numa situação porque ela não se preparou tanto pra vir. Porque uma pessoa vindo com 3 mil, que é o que a imigração exige, hoje em dia, já não é o suficiente, né? Como a Senhora falou lá na agência também, lá no Gorlana, a gente também aconselha os alunos a virem, no mínimo, com 4.500 euros. Porque é o que tá mais ou menos ali no mesmo nível do padrão de vida, hoje, do custo de vida aqui. Então, você vir com mil euros é, assim, muito arriscado. É loucura. É um tiro realmente no escuro, porque você não sabe se vai conseguir arrumar emprego fácil, como que você vai pagar o aluguel. Então, eu acho que as pessoas precisam também ter muita responsabilidade, muita consciência nisso. Porque, às vezes, a gente fala, a escola fala, outras pessoas falam e dão conselho nos grupos, por exemplo, de Facebook, WhatsApp. Mas as pessoas querem arriscar. E, às vezes, o preço por esse risco vai ser muito alto. Às vezes, compensa adiar um pouquinho a vinda, né? A gente sempre fala isso. É o que a gente fala também. Olha, e outra. Poxa, às vezes, a pessoa... O que você falou, né? Às vezes, a gente... Até contaram aqui, já no Boulder. Ah, eu vim aqui, a gente dividiu, botou aqui 3 mil na conta de um. Olha, esses 3 mil não é só pra você mostrar no aeroporto, não. É pra você realmente viver ali naqueles primeiros... Meses. 3 mil, né? 4 mil, né? 4 mil e 200 naqueles primeiros meses. E se der um problema... Ah, não achei acomodação. Tá aqui o dinheiro do hostel. Sabe? É pra você não dormir na rua, entendeu? Não ter um problema grave. Sim. E as histórias de fracasso... Vamos supor, ah, cheguei com mil aqui, não deu certo e tal. Essas a gente não escuta muito, né? Porque nem todo mundo sai falando, ah, eu vim com mil euros aqui, acabei dormindo na rua e... Eu acho que você escuta... No jornal. Mas eu acho... Eu acho que você escuta, mas você não escuta o motivo. Tipo, ah, foi horrível, foi péssimo. Ele não falou que ele trouxe só mil euros. Exatamente. Ele não falou que ele chegou aqui despreparadíssimo. Então, acho que tudo isso reflete, às vezes, na Irlanda, como, ah, um destino que negativo e tal, mas... Ruim. Tá, me conta mais. Me conta mais de como você se preparou pro seu intercâmbio. Então, acho que isso faz a diferença na experiência do intercâmbio. O quanto você se preparou. Sabe? Elas falaram e... Eu acho 100%. Espera. Não tem a grana. Não tem 3 mil. 4 mil e 200 agora. É. Não tem. Espera. Junta mais. Vende alguma coisa. Vende a roupa. Vende o carro. Faz uma renda extra. Mas não vem com menos. É o que é necessário. Quando eu fechei meu intercâmbio, eu comprei o meu intercâmbio em fevereiro de 2017. Eu só fui chegar aqui em janeiro de 2019, exatamente por causa disso. Porque eu não tinha os 3 mil na época. E eu não quis arriscar em vir com uma quantia menor do que essa. Então, eu adiei o meu intercâmbio por duas vezes, até conseguir juntar o dinheiro suficiente. E quando eu vim, mesmo assim, na época, em 2019, eu já vim com quase 4 mil euros. Porque eu preferi ter essa margem de segurança. Igual você falou, se caso acontecesse alguma coisa, algum imprevisto, e eu precisasse de mais dinheiro. Ainda mais agora, com essa demora para sair o PPS. Para quem não sabe, o PPS é como se fosse o nosso CPF ali no Brasil, mas voltado para trabalho. E essa demora do PPS afeta diretamente no seu salário. Você é taxado ali praticamente em 40% até receber o seu PPS. Então, imagina, né? Você ter que estudar, ter que trabalhar, receber só metade praticamente do seu salário, com menos de 3 mil euros ainda, né? Que é o que algum pessoal faz, né? Então, e esses 4 e 200 agora vão ser justamente para isso, né? Primeiro, você falou isso, mas aí, primeiro aluguel, você tem que dar o quê? Aluguel, mas depósito. Aí você gasta, vamos supor, dividindo o quarto, pelo menos uns mil euros de cara lá. Exatamente, pelo menos uns mil euros. E aí, depois tem roupa de cama que você precisa comprar. As primeiras roupas de frio, que geralmente o pessoal compra quando chega aqui. Aí, às vezes, vai comprar uma bota, né? Ou alguma coisa assim, alimentação. Porque o cara chega com o moletom do Brasil, não dá certo. Não dá. Ele até aguenta sair do aeroporto e vir para o centro, mas depois ele já precisa... Mas a gente sempre fala, é uma jaqueta boa também, né? É. Eu tenho a minha jaqueta da minha época de estudante. Às vezes, quando eu olho, eu falo assim, nossa, velha, mas eu penso, tá chovendo? É só ela. E é isso. Acho que uma jaqueta boa é suficiente, passa. É. Sim. É, eu tinha uma jaqueta aí que tinha 17 anos já. E Carol mandou eu... Não julgo. Tava na hora, né? Mas é. Aí, então, assim... E outra? Não vai nadar isso no primeiro mês, não. Pô, espera aí. Senão você vai gastar esse dinheiro aí. Aí eu vejo umas coisas... Quando eu cheguei, eu era tão econômica, gente. Eu não gastava com nada. Eu fazia marmitinha para a semana. Às vezes, eu não conseguia fazer marmitinha. Comia uma coxinha, uma coisa na rua. Ficava... Meu Deus, gastei dinheiro. Até começar a trabalhar. Eu também fui... Eu sempre fui muito consciente em relação ao dinheiro também. Então, eu fazia bem a continha ali das coisas. Nunca passei necessidade de nada aqui. Mas, assim, eu não gastava o dinheiro com algo que eu não achasse desnecessário, assim. Também, o que eu acho que acontece é que, às vezes, as pessoas chegam aqui e acabam deslumbrando um pouco. Sim. E aí, tem gente que chega, tá com menos de um mês. Acabou de pegar já o JNIB. Aí, já vai de cara viajar. E sai comprando muitos produtos eletrônicos ou roupa e essas coisas. E aí, quando assusta, já deu seis meses. Acabou. Quase acabou no primeiro curso. Meu Deus, tenho que renovar. Como é que eu vou fazer? Aí, começa aquele desespero pra fazer o dinheiro da renovação em um mês. Um mês e meio. De um trabalho pro outro e se matando. Exatamente. O Miguel tá aqui preocupado. Ai, meu Deus. Calma, Miguel. Calma. Ele quer saber a data. Quando é que vai começar a cobrar os 4.200? Primeiro de julho. Primeiro de julho. É pra quem inicia as aulas. É legal falar, né? Que às vezes o pessoal fala, mas se eu chegar em junho e só começar as aulas em julho. O importante é o início. Não, desculpa. Se eu chegar em junho e meu visto tiver agendado pra julho. Não tem problema. O importante é a data de início das suas aulas. Se você começar até dia 30 de junho, ainda vale os 3.000 euros. Mas venha com mais, Miguel. É, Miguel. Se organiza pros 4.200 mesmo assim. Vende aí alguma coisa. Inclusive, tem uma coisa muito importante em relação a isso. Como vai aumentar o valor, muitas pessoas estão adiantando o intercâmbio do segundo semestre do ano para o primeiro semestre, né? Pra vir dentro desse prazo limite. Isso pode ser que tenha, que aumente um pouco aí a disputa por acomodação. Sendo assim, venha com uma reserva maior de dinheiro. Porque a demanda vai ser maior. Todo mundo vai querer vir antes de aumentar pra 4.200. Então, é uma das coisas que eu também estou conversando muito e falando com os meus estudantes. Principalmente quem pediu pra eu poder adiantar. Porque tem essa questão. Todo mundo quer vir antes, né? Então, pode ser que a procura por casos aumente. E até pra quem tá aqui, né? Porque aumenta também a demanda dentro das escolas. Então, se você não já deixa a sua renovação, por exemplo, já certa, pode ser que a escola não tenha vaga. A maioria das escolas estão lotadas até abril e maio. Pelo menos as que são mais populares, assim, e que tem mais procura pelos estudantes, estão lotadas até abril e maio. Então, vamos dizer, 90 dias aí pra você começar. Olha, eu pensei assim, você já sabe que vai renovar? Já deixa certo. Porque não precisa pagar tudo. Você, às vezes, dá uma entrada, vai pagando 50 euros por mês que seja. E aí você tem uma vaga garantida. Paga pelo menos o depósito pra poder segurar a vaga. Ó, em Dublin, hoje, na seda, a gente só tem vaga pra julho. Julho. E em Cork tá mais flexível, acho que tem a partir de abril. Mas tá... E não é... A gente já conversa, né, com os alunos. Eles falam, nossa, eu estudo na escola tal e não tem vaga e tudo mais. Então, assim, é uma coisa legal de se pensar. Você já sabe que vai ficar. Mas o povo tá olhando pro interior da Irlanda? Porque a gente até... Devia até ter tocado nesse assunto. Mas, assim, o povo tá olhando já pro interior? Nossa, bastante. Bastante. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês pra morar fora, clique aqui no link da descrição.